Hoje eu vou estar trazendo uma técnica de tear Que a gente vai fazer esse tipo de trampo aqui Fazer a piceira, isso aqui eu fiz uma corda maior Isso aqui do meu braço Uma técnica japonesa de tear Vai precisar de um papelão Papelão normal Vocês vão pegar um CD Fazer o desenho do CD com o lápis E vamos cortar esse CD Depois que cortou Vamos pegar uma régua Alguma coisa, vamos marcar o meio mais ou menos Não precisa ser exato não, só marcar mais ou menos Vamos pegar uma régua Com o lápis e uma caneta e vamos cortar esse meio assim Dividir em 8 partes Precisa ser exato, exato não Só dividir em 8 partes Agora eu pego uma fita Essa fita aqui é só para dar uma firmeza E passo só em volta E aí E aí E aí E aí Eu venho aqui Na pontinha Onde eu marquei Faço um cortinho Um centímetro Centímetro e meio, dois centímetros Pouca coisa Só um cortinho pequeno Corto as oito partes Oito Você viu que não é nada medido Não precisa ser exato Daí aqui no meio a gente vamos abrir esse furo Daí nossa ferramenta já está pronta Agora a gente vamos para a linha Isso aqui A gente vamos pegar Sete pedaços de linha Um metro mais ou menos Vamos Dobrar elas no meio A gente coloca ela Segura ela aqui Dobra no meio A gente pega um pedaço Uma linha Uma linha qualquer aqui E dá uns nó Em todas as outras Dá uns cinco nó Assim Seis, cinco nó Vai ficar assim A parte que é para nos amarrar Vai ficar aqui as linhas Um metro de linha Um metro de linha já dá Daí esse nó que a gente fez A gente vamos colocar ele aqui no meio No círculo A gente vai separar duas linhas em cada corte Que a gente fez O que a gente fez aqui A terceira linha A terceira linha eu jogo ele aqui Daí eu seguro aonde não tem linha Ó O corte não tem linha Um, dois A terceira eu jogo Um, dois A terceira eu jogo aqui Para onde ficou sem Vai fazendo isso aqui Vai Sua piseira vai sair aqui Na parte de baixo Ó Um, dois A terceira linha Eu jogo aonde não tem Segura bem aqui Segura bem aqui no meio Ferma Porque é aqui no dedo Que você está trançando Tá vendo Você vai trançando Que ela vai sair aqui Da parte de baixo Deixa o nó O corte aqui Na outra linha Virado para você Uma, duas A terceira Eu jogo nele Virou Essa ferramenta é boa Aqui ó Se você estiver Numa fila do banco Você faz Várias pulseiras Fila de algum lugar Esperando Alguma coisa No médico É rápido A pulseira vai saindo aqui E ela vai ficar assim Redondinha Beleza rapaziada Daí vocês fazem o tamanho Se vocês quiserem Dá para ser Finaliza ela Facinho Valeu 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 Valeu